Sane com a bola, atenção pra fazer e desempatar, goooooool, palmas de pé pra você, que chute foi esse? Gilane, tem um jeito fácil, tem um jeito difícil, olha esse gol, olha que qualidade pra finalizar com tanta eficiência Tá aí a repetição de novo, agora por outro ângulo A repetição de novo, olha esse gol, olha esse gol, olha esse gol, olha esse gol, olha esse gol